Podemos estar diante de um grande evento de manipulação no mercado cripto, que pode derrubar ainda mais os preços do Ethereum e colapsar uma grande empresa do mercado Cefai, a Celsius. Meu nome é Caio Garei e se você gostar desse tipo de conteúdo, faça com meus queridos 25 mil inscritos e considera se inscrever nesse canal, apertando o botãozinho que você encontra aqui embaixo e também deixando seu like. E sem enrolação, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, começando pela Lei do Finance, porque todo esse problema tem relação com o Merge e os Ethereums em Stake. Aqui na Lei do Finance, você deposita suas criptomoedas, por exemplo, os meus Ethereums depositam na plataforma e vou ganhar 4% ao ano. Mas quando você deposita dentro da Lei do Finance, eles geram a você um ativo na sua carteira, um recibo dessa transição. Só que esse ativo que volta para a sua carteira, você consegue colocar em outras plataformas DeFi. Então, você consegue fazer juros sobre juros. Ao mesmo tempo em que seu Ethereum está rendendo esses 4% ao ano, o ativo que eles devolvem na sua carteira pode ser rendido em outras plataformas também. Sensacional! Então, vamos lá. A gente clica em Stake Now e abre essa tela para a gente fazer o stake dos nossos Ethereums. Então, aqui eu coloco um Ethereum e eu vou receber um STIF na minha carteira. Então, Staked If, o Ethereum em Stake. Sempre é na razão de um para um. Depositei um Ethereum, recebo um Staked If. Beleza? Até aqui tudo bem. Então, os meus Ethereums que estão no Proof of Stake estão rendendo 4% ao ano e eu tenho na minha carteira agora um ativo chamado Staked If. E eu posso pegar esse STIF e ir na Aave ou no Compound ou em qualquer outra plataforma que aceite esse STIF. Deposito. Veja só, tem STIF. Deixo como garantia e pego um empréstimo em outra moeda. Por exemplo, em dólar. Olha aqui, o USDT 2% ao ano. E vou em outra plataforma e consigo render esses USDT 10% ao ano. Consigo fazer empréstimos grátis. DeFi, Money, Legos em ação. Sensacional. Mas agora eu cansei. Gostaria de devolver os meus STIF. Não quero mais ficar utilizando esse ativo. Volto aqui na Lido Finance. Opa! Onde que eu devolvo isso? Não tem lugar de devolver. Os Ethereums depositados aqui na Lido ficam para garantir o Merge e a mudança na estrutura de mineração do Ethereum. Hoje temos a prova de trabalho. Mas vamos passar para a prova de participação, que seria o Proof of Stake. Portanto, quando você deposita os seus Ethereums aqui na Lido eles ficam travados até que o Merge aconteça. O Merge provavelmente acontecerá em agosto desse ano. Mas, mesmo que aconteça em agosto ainda assim você não vai poder sacar os seus Ethereums que estão dentro da Lido. Já que existem travas para que os validadores retirem esses Ethereums para que a rede continue sendo segura não vai poder sacar todos os STIF de uma vez. e, portanto, algumas previsões indicam que mais ou menos um ano e meio para que você possa sacar os seus Ethereums de dentro da Lido Finance. E vejam só! Se você só pode sacar lá na frente provavelmente em dezembro de 2023 significa que você está comprando um HED você está apostando no preço futuro do Ethereum já que você não pode resgatar esses STAKED IV você está recebendo as recompensas de mineração mas você não pode resgatar os seus Ethereums originais. E aí, o Forecaster está indicando que o STIF é praticamente um futuro de Ethereum e se o STIF pode ser considerado um futuro de Ethereum significa que precisamos precificar esse preço futuro agora. Então, há o risco de liquidez risco do contrato inteligente da Lido risco do Merge atrasar ou até mesmo alguma falha na implementação do Merge que comprometa a Bia Conchain. Hum, olha quanta coisa pode impactar no preço do STIF. E o que aconteceu na quarta-feira passada a Alameda Research vendeu, dampou no mercado 50 mil STIF em um período de duas horas. Olha só! Fizeram várias vendas. E essa venda em massa fez com que o preço do STIF perdesse o PEG de 1 para 1 com o Ethereum do mesmo jeito que o ST perdeu o PEG com o dólar de 1 para 1. Aqui aconteceu a mesma coisa. Essa venda causou um grande FUD no mercado. Então, vamos lá no Curve. Vamos vender o nosso STIF. Clio aqui em STIF. Vou trocar STIF por Ethereum. Coloco aqui 1 STIF. Vou receber 0,96 Ethereum. Ah, mas eu não receberia 1 para 1 conforme está dito aqui na Lido? Sim, mas só se você esperar esse desbloqueio lá na frente. Se você quiser vender agora, já há uma diferença de 4%. Ah, eu tenho um Ethereum só. Tudo bem, eu posso aguentar 4%. Mas e aquelas baleias que têm milhões e milhões de Ethereums em stake? Quando eles fazem essa conversão, olha o tanto de dinheiro que eles estão perdendo. Então, isso causou um grande FUD e é uma corrida bancária para se desfazer desses STIF e trocar por Ethereum. O medo sobre o STIF está grande. Vejam como estão as reservas aqui no Curve. Ethereum, 23%. STIF, 76%. Olha quanto o STIF está entrando aqui. As pessoas estão depositando o STIF e sacando todos os Ethereums. Isso é para ficar 50 a 50, pois é uma AMM. E quanto mais esses preços vão se distanciando, mais é a perca no mercado. E a Lido tentou tranquilizar as pessoas, dizendo que o IF em stake emitido pela Lido é lastreado em 1 para 1 com o Ethereum. Não se preocupem, você vai poder trocar o seu STIF por um IF, por um Ethereum, lá na frente, quando estiver liberado. Agora, as pessoas estão negociando essa taxa de câmbio, é independente do lastro. O lastro de 1 para 1 existe. Mas esse preço flutuando é simplesmente o mercado negociando. E isso não impacta nas reservas da Lido. É o que eles estão tentando dizer aqui. Mas tem um problema grave aqui sim. Celsius. Essa é uma empresa do mundo real, é um CFAI, então você precisa fazer o seu KYC, se identificar na plataforma, dar as moedas para essa plataforma. Eles são os custodiantes das suas moedas e você vai ganhar juros por isso. O que você pode fazer aqui na Celsius? Pode ganhar dinheiro com uma poupança, fazer empréstimos, comprar criptomoedas, fazer suas trocas. Então você deposita seus ETH na plataforma e pega o empréstimo em dólares. Fica devendo esses dólares para a plataforma. Pague esses dólares e pode sacar os seus ETH. Mas, enquanto isso, o que a Celsius faz com seus dinheirinhos? Vamos lá. Criptomoedas, você depositando o ETH aqui na plataforma, você pode render de 6% até 7% ao ano. Mas de onde vem esses juros? Não é só das pessoas que estão pegando empréstimos colateralizados. Vem dos yields que eles depositam em outros lugares. Veja só, a Celsius tem em torno de 1 milhão de ETH. Mas desses 1 milhão de ETH, 44% está em STIF. Outros 29% também está em staking de ETH 2.0 em outras plataformas. Líquido de ETH tem apenas 27%. Então os ETH que você deposita na Celsius, eles vão depositar em outros lugares para render juros para pagar as pessoas que depositaram em primeiro lugar e fazer os juros aí da plataforma. Mas, quando eles depositam lá na Lido, eles recebem esse STIF, eles vão e depositam em outras plataformas. Depositam na Aave, depositam no Compound e deixam esses STIF como garantia e pegam empréstimos em outras moedas. E pegam empréstimo em dólares para deixar as pessoas sacarem esses dólares da plataforma. Então, quando você está utilizando DeFi, você simplesmente vai no Aave, deposita o seu Ethereum e pega dólares. Aqui, eles estão fazendo isso por você. Quando você deposita na Celsius, eles vão depositar em outras plataformas, pegar esses dólares e dar a você. fazem essa parte de DeFi sem que você saiba. Portanto, esses empréstimos colateralizados na Aave, no Compound ou em qualquer outro lugar que a Celsius está fazendo, existe o risco de liquidação. Forçando o PEG, forçando o preço do STIF para baixo, pode ser que um evento de liquidação em cascata aconteça e a Celsius perca mais de 1 bilhão de dólares. Outra coisa, o mercado sabe disso. sabe que existe um momento em que haverá liquidação e a Celsius perderá o seu dinheiro, se tornará insolvente. E aquelas pessoas que depositaram Ethereum na plataforma, como fica? Então, está havendo uma corrida para resgatar esses Ethereum. E vejam só, apenas 27% dos Ethereum da Celsius são líquidos. O resto está em stake. Eles não têm mais de onde tirar Ethereum para pagar as pessoas. Isso é um grande problema. Celsius tem toneladas de STIF e os holdings, o que está depositado na plataforma, é maior do que a saída, daquilo que desde saída. Então, as pessoas que querem tirar os Ethereum da plataforma, não vai ter de onde tirar. Usuários estão pedindo por resgates, mas a Celsius não pode honrar isso. Os VCs sabem disso. VCs são os Venture Captors, os investidores institucionais. As liquidações vão começar a acontecer em 0.85. É o limite para que comece a haver liquidação e a Celsius perca todos os seus dinheirinhos. A Celsius está enrolada. Os VCs podem agora comprar STIF da própria Celsius com um grande desconto via OTC. Olha só que plano perfeito. Olha que grande manipulação. A Celsius está enrolada. O sistema estava funcionando normalzinho, ela fazia seus juros, pagava as pessoas e todo mundo saia ganhando. Mas agora com esse problema, sabendo que não tem liquidez de saída para STIF, você não pode trocar lá na Lido e resgatar os Eteros, precisa vender em outro lugar. A única saída da Celsius é vender esses STIF mais barato para os Venture Capitals. E vamos ver quem está comprando. Parece que a Alameda Research, aquela que vendeu aqueles 50 mil STIF no mercado, está comprando STIF novamente apenas alguns dias depois. Hum, será que isso foi apenas alguma coincidência do destino ou algum golpe, alguma grande manipulação para tirar do mercado um possível concorrente? Continuando, então a Alameda Research vendeu o shorton no mercado esse monte de STIF e agora está recomprando novamente mais barato e com desconto, já que a Celsius não tem para onde correr e os VCs estão falando eu compro de vocês, já que lá na frente eles podem trocar em um a um com o Ethereum. Agora, a Celsius não tem o que fazer já que as pessoas estão tentando sacar esses dinheirinhos da plataforma e eles precisam dar um jeito de dar esse lastro para essa saída de gente da sua plataforma. Só que ao mesmo tempo em que a Alameda está comprando STIF, eles estão shortando, fazendo um red do próprio Ethereum. Então eu estou comprando os STIF mais barato, aumentando a minha bolsa, mas eu estou vendendo os ETH que eu troquei lá no Curve. Se eu acabei de vender aqui STIF por IF, e eu fiz esse mercado perder certo valor, agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou shortando no mercado do Ethereum, forçando o preço do Ethereum para baixo, ao mesmo tempo em que eu estou comprando mais barato esses STIF da pessoa que está enrolada. Então vamos lá. Celsius será o substrato desse ciclo. Substrato vai ser o resto. Será que ele vai sobreviver, vai morrer ao longo do tempo? E aqui é o desenho que mais representa o meme que representa essa situação. O Sam Beckman-Fried, que é o dono da FTX, da Alameda Research, está pronto para fazer um finish no Celsius. Continuando. Vamos lá. A vítima disso tudo é o preço do Ethereum. Exatamente. O Ethereum está sendo manipulado do mesmo jeito que fizeram com a Luna e o ST. Aquele grande short no Bitcoin depois shortando o ST, fazendo com que houvesse esse evento de liquidação em cascata e aquela moedinha morreu. Aqui está acontecendo a mesma coisa com o Ethereum. Alguns Venture Capitals, provavelmente a Alameda Research, está lucrando muito com esse short, está lucrando muito com isso, ao passo em que o preço do Ethereum é a vítima e também a própria Celsius, que a Celsius está vendendo seus STF com desconto para o Sam Beckman-Fried, dono da FTX, Alameda Research, para tentar manter esse PEG e controlar esse medo do pessoal aí. A Alameda Research está sortando o Ethereum ao mesmo tempo em que eles estão comprando os STF da Celsius. Eu acho que já deu para entender como funcionou esse mecanismo todo, né? E por fim, se a Celsius se recusar a vender esses STF com desconto para a Alameda Research, o que eles vão fazer? Simplesmente vão dumpar esses FTFs que eles têm e liquidar completamente a Celsius no mercado. Ah, você vai recusar vender esses STF para mim? Então eu vou vender o que eu já comprei novamente aqui e forçar novamente os preços para baixo. Você vai entrar em liquidação e todo o seu dinheirinho vai desaparecer. E notícias dão conta de que a Celsius está bloqueando logins. Logins estão parados. Usuários não conseguem logar. E aqueles que conseguem e tentam tirar o dinheiro recebem uma mensagem de HODL. E há um contador, um timer, que diz que é para a sua própria proteção. Isso está parecendo que eles estão ficando sem dinheiro e fazendo controle de danos. Eu recomendo que você retire o seu dinheiro o mais rápido que puder. Hum, vejam só. Será que a Celsius está realmente entrando em colapso? Ethereum. Nos últimos dias uma queda forte. Isso aí começou mais ou menos no dia 8, né? Esse dump. Vou pegar o dia 8 aqui. Uma queda praticamente de quase 30%. Ethereum em relação ao Bitcoin caindo forte. O próximo suporte é aqui. Então tem uma boa margem para cair. Mas esse problema não afeta somente ao Ethereum. O Ethereum realmente vai cair de preço já que esse short em massa que está acontecendo pelos grandes VCs vão derrubar o preço do Ethereum. Mas puxa o preço do Bitcoin para baixo, fazendo com que todo o mercado cripto caia, já que há uma grande correlação entre Ethereum e Bitcoin. Agora vamos ver a moedinha Celsius. Hum, quedas violentíssimas. Vamos pegar o dia 8. Aqui, dia 8. Pegou a cair mais de 60%. Agora deu uma recuperadinha. Mas do mês passado para cá pegou a cair quase 90%. Realmente Celsius está enrolada. Notícias dão conta. Não foi o que falei. Estava tudo escrito lá. Vocês viram, hein? Não foi o que falei da Lambda Research. Por favor, não me processe. Eu sei que vocês shortam todo mundo. Não me short porque eu não tenho dinheiro para bancar esse grande short. Então vamos lá. Olha só o grande problema que está acontecendo. Aparentemente, uma grande manipulação de preços jogando os preços do Ethereum para baixo justamente para aniquilar um concorrente. Só que ao mesmo tempo em que aniquilam um concorrente, derrubam o mercado todo. Pois, outras pessoas também utilizam STIF e deixam como colateral de empréstimos. então, esses preços caindo no mercado vai haver um grande evento de liquidação em cascata. Muito cuidado se você está utilizando essa plataforma ou utilizando o STICKED IF. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixe seu like. Deixe um like aí, por favor. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.